Olá, sejam bem-vindos, porque hoje eu vou fazer uma versão do super tradicional drink Cosmopolitan. O Cosmopolitan é feito com vodka, que eu estou substituindo por um gin, e um gin bem especial, porque é um gin que tem a presença de muita laranja, tem esse aroma bem reforçado nele, que é o Gin Tankery Sevilha, que usa as laranjas amargas de Sevilha, um triple sec, no caso eu estou usando o Contro, o triple sec é um tipo de licor de laranja que tem em torno de 38% a 40% de álcool, e é levemente menos doce, é um dos critérios para ele ser um triple sec. Além disso, eu vou usar suco de cranberry e também suco de limão. Vejam bem, vamos lá com as proporções. Serão 30 ml de gin para 12 ml do Contro ou triple sec, 30 ml de suco de cranberry e 15 ml de suco de limão. Eu tenho uma peculiaridade que eu gosto de medir na balança. Até porque o peso dos líquidos normalmente é sempre equiparado ao peso da água. Com os ingredientes devidamente medidos, é só colocar gelo na coqueteleira, e aí dá aquela rigorosa chacoalhada. Uns 20 segundos deve ser suficiente. E aí é só despejar na taça. Normalmente ele é servido nessa taça de dry martini. E para dar um último toquezinho, vamos ao show pirotécnico. O drink normal vai com uma casca de laranja. Aqui eu vou usar uma casca de limão e vou dar uma leve queimadinha, que isso faz o... vocês podem ver que até pega um pouco de fogo no óleo do limão, e vou adicionar a bebida que vai dar um leve defumado. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu gin cosmopolita, ou do, como vocês podem chamar também, de cosmo-gin, vamos dizer assim. E é isso. Até a próxima. Até a próxima.